Olá, eu sou Nancy Andrigue, ministra do Superior Tribunal de Justiça e Corregedora Nacional de Justiça. Eu estou hoje no STJ Entrevista para comemorarmos os 20 anos da criação dos Juizados Especiais. Nascida em soledade no Rio Grande do Sul, a ministra Nancy Andrigue começou a trabalhar no Poder Judiciário na década de 70, como datilógrafa. Iniciou a carreira na magistratura em 1976 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E em 1980, ingressou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde permaneceu até 1999, quando se tornou ministra do STJ. Em 16 anos de atuação, a ministra Nancy Andrigue contribuiu para a inclusão social de deficientes no tribunal, com o programa Semear Inclusão. Em 2013, em iniciativa inédita, passou a realizar audiências com advogados também via internet, usando as novas tecnologias para agilizar o andamento dos processos. Atualmente, a ministra Nancy Andrigue integra a Corte Especial do STJ e, desde o ano passado, é a Corregedora Nacional de Justiça. Convidei a juíza Lavínia Macedo Coelho, de Juizado Especial Cível e Criminal, da comarca de Pinheiro, no Maranhão. A juíza Lavínia Helena Macedo Coelho nasceu na cidade de Colinas, no Maranhão. É pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil. Em 2003, ingressou na magistratura. Foi designada juíza titular da comarca de Carautapera, entre os estados do Maranhão e Pará. Em 2010, foi transferida para a comarca do município de Pinheiro, para atuar como juíza titular no Juizado Especial Cível e Criminal. E passou a colaborar com o projeto socioeducativo para resgatar jovens dependentes químicos. Desde o ano passado, preside a turma recursal de Pinheiro. A juíza Lavínia é também integrante da turma de uniformização de jurisprudência do estado do Maranhão. Obrigada pela presença, Lavínia. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua história de início de magistratura. Eu sei que você já tem 12 anos de magistratura e queria que contasse um pouco aos nossos telespectadores o que é ser uma juíza de comarca de interior no Nordeste Brasileiro. Ministra, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui com a senhora para dividir um pouquinho da minha história de vida. Eu já passei por alguns momentos marcantes da minha carreira. Quando eu estava no quinto ano na comarca de Carutapera, que fica, era de vez a comparar, foi a minha primeira comarca, de fato, que eu adotei, a cidade que eu adotei de coração. E um dia eu estava lá trabalhando, por volta de meio dia, entraram seis homens encapuzados. No fórum. No fórum, porque ele queria levar a juíza. Ele, cadê a juíza? O oficial de justiça disse, ela não está. E o oficial de justiça, então, foi no seu lugar. Ele disse, eu vou no lugar dela. E foi no meu lugar. Então, foi um momento muito difícil. E depois você ter, no mesmo momento, eu não podia ser mulher, eu não poderia fraquejar em momento nenhum. Eu tive que respirar e tive que reorganizar tudo aquilo ali, providenciar tudo. Então, foi um momento muito difícil. E marca a carreira da gente. Com certeza. Porque, como toda mulher guarda nos porta, tem um porta-joia que você guarda joias, até hoje eu tenho essas cápsulas de bala guardadas. Porque aquilo ali marca a vida, parece que a gente vive uma prorrogação. É verdade, sem dúvida nenhuma. E nós, mulheres, temos que, neste momento, ser mais fortes do que até os próprios homens. A corrigidoria tem conhecimento de juízes que estão sob ameaça. Esta é uma das grandes preocupações da corrigidoria, é manter eles em segurança. Mas eu sei também que você tem outra história. E aí, essa história se refere aos juizados especiais, que é o que nós estamos comemorando neste ano, a completar 20 anos de vigência dos juizados especiais. E que eu sempre disse que considerava um divisor de águas o advento da Lei nº 9.099. E como você, Lavine, é uma juíza ainda muito jovem, já chegou nos juizados quando era a Lei nº 9.099, e juizados especiais, cívicos e criminais. Eu, como sou bem mais antiga, eu trabalhei nos juizados informais de pequenas causas. Depois, juizado de pequenas causas, cívico. E somente depois chegou a Lei nº 9.099. Então, você vai me contar o episódio de como foi a sua chegada no juizado especial. Depois do acidente que houve lá na comarca de Carotapera, eu não me senti no direito de continuar na comarca, porque aquela aura, aquela proteção que o juiz tem, parece que tinha sumido, sabe? Aí, abriu, foi no momento em que foi instalado o juizado, no ano de 2010, em outubro de 2010, um juizado na comarca de Pinheiro. Pinheiro é uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes. Era uma comarca problemática, porque muito tempo sem juiz, muito processo. Quando o juizado foi instalado, ele tinha 18 mil processos. Se falava em algo em turno. Depois, com a recontagem, nós, quando nós fomos titularizados, que nós começamos a contabilizar os processos, teve a contagem manual, e nós chegamos ao número exato de algo de 8.976 processos. Quer dizer, numa comarca de 100 mil habitantes, já tinha, em 2010, mais de 8 mil processos nos juizados cíveis em andamento. Em andamento. Mas era cível e criminal ou só cível? Cível e criminal. Cível e criminal. Esses processos, eles vieram das varas, porque o juizado foi instalado nesse ano. Então, eram processos antigos, alguns de mais de duas décadas. Ah, certo. Houve uma redistribuição. Redistribuição. Tirou-se das varas cíveis e das varas criminais a matéria de competência dos juizados. Então, no cível, causas de menor complexidade e de valor, 40 salários mínimos. E do crime, foi retirado, então, os processos cuja pena e cujo crime é de menor potencial ofensivo. Foi um presente. Mais de 8 mil processos, começaram a vara. Não é muito fácil, não. A minha chegada em Pinheiro, ela foi bem tumultuada. Eu cheguei nos atos, eu assumi em fevereiro, dia 7 de fevereiro de 2011. Quando eu lá cheguei, eu estava dormindo a minha primeira noite na comarca, no hotel, antes de providenciar a casa. E duas horas, por volta de duas horas da madrugada, a delegada bate no meu quarto. E ela disse, doutora, eu preciso da senhora. Eu disse, de mim? Ela disse, sim. Eu disse, mas eu sou juíza de juizado. Ela disse, não, doutora, está tendo uma rebelião. E oito presos já morreram. E eles vão continuar matando um preso a cada meia hora, se não aparecer um juiz. Ai, eu disse... Você foi surpreendida com uma rebelião, cuja competência não lhe pertencia, porque pertence à vara criminal. Mas você, como era a única juíza que estava na comarca, foi chamada na sua primeira noite na comarca a atender a área criminal no presídio. No presídio. O pior, que o preso, nenhum preso me conhecia. Eu nunca tinha realizado nenhuma audiência. Mas eu não tive outra alternativa. Mas aí, voltando para o juizado. Então, isso foi só o começo, só para eu sentir o que me esperava. Foi uma noite de terror. Foi uma noite de... Para começar a trabalhar nos juizados, você ainda foi submetida a este episódio que realmente deve ter marcado a sua vida. E por isso que os juízes têm que estar preparados emocionalmente, mas principalmente que eu conheço a sua carreira em termos de vocação. Você é uma juíza vocacionada e conseguiu, então, superar todos esses episódios de grande gravidade. Continua com esse idealismo pelos juizados. Ah, eu sou uma juíza que eu digo, eu sou bem apaixonada pela Lei 9.099. Eu entrei na faculdade no ano de 95, então, eu já estudei na Lei Nova. E quando eu cheguei lá, no dia seguinte, eu estava lá trabalhando, que eu cheguei, que eu olhei aqueles processos até então, eu pensava que eram 16, 17 mil processos, antes de contabilizar, eu tive que sentar no chão. Não tinha outra forma. Eu lembro bem, aí um advogado chegou e disse assim, ela é a juíza? Aí o funcionário disse, sim, é a juíza. Ele disse, ah, então agora vai. Agora vai. Então, foi um momento muito difícil, primeiro ano, renite, sinusite, tudo a gente tinha, mas a gente tinha que pegar processo por processo. Porque cada processo é uma vida. A gente tem que ver essa visão. E um processo parado naquela prateleira, não interessa a ninguém. Doutora Lavínia, com licença, a nossa conversa está muito boa, mas precisamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já, já. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Nigar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, às instituições que o protegem e, principalmente, à dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nós trabalhamos no juizado como o dia a dia do cidadão, o cotidiano do cidadão. E sem paz jurídica, eu costumo dizer, não há paz social. Então, nós, juízes da Justiça comum, que trabalhamos nos juizados, nós somos o equilíbrio para uma boa convivência em sociedade. Porque nós resolvemos nos juizados as pequenas causas. E são das pequenas causas, das pequenas mágoas que o cidadão sofre diariamente, que eleva o nível de suportabilidade da convivência social. Então, eu verifico, constato agora, o quanto você, Lavínia, como juíza, está impregnada do espírito da Lei 9.099. Nós precisamos cumprir os critérios dela. Simplicidade, informalidade, oralidade, economia processual. E não parece a você que foi esquecido, nesse tempo, o efeito desses critérios na condução da lei? Eu tenho essa impressão, ministra, porque quando eu entrei na magistratura, quando a gente passava a folha de um processo, a gente via aquele conceito do processo caminhar para frente. Parecia que o processo era feito para caminhar para frente. Ninguém não olhava aquele processo e dizia, vou resolver. E o juizado, ele assumiu essa função. Antes, nós temos cinco séculos onde a população é excluída do poder judiciário. aí vem a Lei 9.099, ela rompe, ela dizia, eu estou aqui. Aí, o que o poder judiciário fez? Como ele não tem condição de atender até então? Ele teve que se desburocratizar, teve que simplificar, e isso foi muito importante. Então, esses dez primeiros anos depois da Lei 9.099, a gente viu como a coisa ia andar. E agora, aí a gente vê, deu certo. Eu penso que o juizado deu certo. Aquela frase do ministro Gilmar Mendes, é excelente, o juizado deu certo, deu muito certo, que pode até dar errado. Como? Porque agora a gente tem que, mais uma vez, repensar para poder enfrentar essas novas demandas que estão vindo. O excesso de demandas, a gente tem que ver que o nosso recurso, ele é finito. O recurso enquanto poder judiciário é finito, e cada vez mais nós somos demandados. Por isso, Lavinia, que agora, quando a lei completa 20 anos, e eu, como disse, trabalho desde o primeiro momento, da primeira ideia, eu me lembro de ter falado, enjuizado a primeira vez, em 79. Veja, 1979. Por isso que agora, como corredora nacional, o que eu estou propondo é um redescobrimento dos juizados, mas redescobrir os juizados, o que eu estou entendendo e que eu queria dividir com todos os colegas que trabalham nos juizados, que eu chamo heróicos juízes dos juizados, é que nós fizéssemos uma nova leitura na lei 9.099. Uma leitura moderna, porque a lei 9.099, ela foi uma lei além do seu tempo. E nós ainda podemos retirar dessa lei muito benefício, muito avanço, fazer uma verdadeira justiça como foi idealizada na lei. Esta, não sei se você concorda comigo e trouxe você, porque está no dia a dia, é só o juiz que faz audiência e que leva os processos diariamente é que pode nos dizer, efetivamente, que a lei deu certo, mas que a lei ainda tem um potencial enorme para render em favor do cidadão. Eu penso, eu penso que a lei 9.099, ela marcou o judiciário. A gente pode falar no judiciário antes e o judiciário depois. Então, aquela frase que eu repito insistentemente, que o juizado especial é um divisor de águas na história do judiciário, eu posso ficar tranquila que não estou falando nada errado. É, perfeita, ministra. O que eu vejo é que tanto no judiciário a gente está lá, às vezes chega aquela parte humilde, com pouco conhecimento, mas que ela vai lá, olha, minha geladeira queimou. Eu preciso de uma geladeira hoje. E ela sai com o que ela eliminar, que determina que a loja entregue a geladeira. Aquele cidadão, ele vai avaliar a justiça de outra forma. Com certeza. A gente até então, naquela época de 1995, a gente tinha um descrédito. E hoje não. Ninguém acreditava dessa justiça moderna como ela era em 1995, ela foi realmente um salto de qualidade tão grande. Por isso que agora eu repito e insisto, a lei ainda tem muito a render em favor da celeridade, da oralidade, se nós utilizarmos a simplicidade. É verdade, ministra. Eu acho que o princípio da oralidade, ele, ele, se a gente colocar em prática a oralidade, todos os outros quatro princípios, eles são uma consequência. Porque com a oralidade eu posso aproximar as partes de forma simples, informal, dar uma decisão, o célebre, na própria audiência e resolver o conflito por dentro. Porque também não adianta a gente só impor, impor, impor. É interessante que outro dia eu fiz um acordo, as partes fizeram um acordo, entraram e a senhora, a reparte reclamante, me olhava assim, com um semblante que eu digo, não estou gostando, eu, poxa, você não está, você não está feliz com o acordo? Não, o acordo é o que eu queria. Eu disse, qual o problema? Ela disse, eu passei dois meses pensando no que eu ia falar para a senhora. A senhora não me escutou. Quer dizer, às vezes a parte, ela quer mais do que um mero julgador, ela quer um amigo, um psicólogo, e isso tudo, o juiz, o juizado, ele tem que ser naquele momento. E aí, só complementando esse assassino, por isso que eu digo que a humanização da justiça brasileira começou exatamente a partir dos juizados, porque é olho no olho, com um pouco mais de tempo, e como o procedimento é absolutamente informal, o juiz tem condição de conversar mais. E aí eu vejo, Lavínia, coloco a sua apreciação, a instituição do juiz leigo, porque o juiz sozinho, você sozinha, numa tarde, consegue fazer, no máximo, três audiências de instrução. Quatro audiências de instrução, consegue fazer tudo isso? Adiante da realidade, hoje, ministra, diante da nossa distribuição, a gente tem que se desdobrar. O que realmente, como a, para poder fazer mais audiência, é que a gente passa a ouvir menos a parte que reclama. Esse dia eu fiquei angustiada, eu digo, será que eu não tenho que diminuir a pauta? Porque para a parte é o momento único. E aí você veja que a própria lei tem um mecanismo para resolver isso. É dar ao juiz vários juízes leigos. e o juiz de direito fica no comando desses vários juízes leigos. Então, se na sua comarca de Pinheiro tivermos três juízes lhe auxiliando, ao invés de três audiências, nós vamos ter nove audiências de instrução num só dia. Seria uma forma fácil de multiplicar forças que nós precisamos. E este também é um dos pontos que eu quero, assim, levar aos presidentes de tribunais, aos membros, dos tribunais de justiça de todo o país, da necessidade de reflexão, da adoção do nosso juiz leigo. Não é possível deixarmos nas costas de um único juiz, por exemplo, como você recebeu, oito mil processos. É essa modernização que ainda não se projetou totalmente. E por isso que eu digo que o Programa Nacional de redescobrindo os juizados vai incentivar. Esse é o meu papel de corrigidora que penso, não posso e não deixarei de lado em nenhum minuto a minha função mais difícil que a punitiva. Mas, para mim, a principal função da Corrigidora Nacional é ser um porto seguro para todos os juízes de direito do primeiro grau de jurisdição auxiliar os juízes nessa tarefa que atendem diretamente o cidadão. Doutora Lavinia, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre as comemorações dos 20 anos dos juizados especiais. Até já. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade. Estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Eu estou hoje no STJ Entrevista para comemorarmos os 20 anos da criação dos juizados especiais. Por isso que eu chamei uma juíza idealista, apaixonada pelos juizados, para com ela discutir as dificuldades e colocar a população a par. Nós devemos prestar contas ao nosso cidadão de qual é o nosso trabalho, quais as condições que nós trabalhamos e hoje, quantos processos você tem em andamento lá na vara? Hoje, no juizado, nós temos 1.400 processos tramitando. Quanto tempo você conseguiu diminuir de 8.000 para 1.400? Em 4 anos. Em 4 anos. Mas foi um trabalho de equipe. Com certeza, com certeza. Com a ajuda dos funcionários, um trabalho direcionado, eles realmente encamparam os princípios do juizado. Eu digo que quem trabalha no juizado se apaixona. Se apaixona. Se apaixona porque você sente um trabalho que você tem que fazer com a alma. E você vê o resultado de mediar. E você vê o resultado. Você vê as pessoas sorrindo. Você vê, na verdade, você efetivamente agradecendo o salário que você recebe. É. E o imposto que o cidadão paga, porque a gente diz que é gratuito o juizado, mas cada brasileiro paga por ano algo em torno de 300 reais para o judiciário em custo. Eu achei interessante esse dado. Então, a gente tem que fazer por hoje. Navínia, vamos encerrar com uma pergunta e que é uma grande preocupação de todos nós que participamos dos juizados. Qual é a sua opinião sobre a instituição da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados? Definindo em poucas palavras a tentativa de criação dessa turma nacional de uniformização seria colocar todos os ganhos que nós tivemos com a Lei 9.099 em cheque. Porque você está criando mais uma instância. E aí eu me pergunto, e a celeridade como é que fica? O juiz de juizado, ele nunca pode pensar como um juiz de vara. Já me preocupa o fato da Turma Recursal da integrante de juiz de vara. Juiz de vara não pensa como juiz de juizado, assim como o juiz de juizado quando vai para uma vara tem dificuldade de despachar. Agora imagine só um processo desse subindo porque já tem o recurso extraordinário. A gente teria a reclamação, nós teríamos o recurso inominado, aí teríamos o pedido de uniformização para a Turma Recursal, nós teríamos agora o pedido para a nova turma que vai ser criada no STJ e o recurso extraordinário. E aí eu me pergunto, cadê a celeridade? Eu penso da mesma forma e vejo só crescendo mais a violação, mais a um critério, que é o critério da simplicidade. Eu penso que nós se temos que cumprir os critérios que orientam a lei, jamais poderá haver a instituição de uma turma nacional de uniformização. E só acrescentar mais um porque o nosso tempo é pouco, mas imagine querermos uniformizar sentenças, entendimentos cujas sentenças são proferidas com base na equidade. Equidade é um valor subjetivo do juiz para o caso concreto. Esse jamais poderá ser uniformizado. E o que nós trabalhamos no juizado é com o dia a dia, com o cotidiano, por isso que é causas de menor complexidade. O juizado só serve para isso. E quando se faz a tentativa de aumentar esta competência, comete-se um erro básico, porque daí você tira a qualidade essencial que é causas de menor complexidade ou de maior valor. O juizado não foi criado para isso. O juizado foi criado para ser um alívio para o cidadão que tem ferido os seus direitos mais básicos. Lavanderia, compra de um produto, prestação de um serviço que não foi feito, esses fatos que ocasionam o desvio de conduta social, às vezes, por irritação, por sentir-se desprotegido pela lei. Meu Deus, eu fui no mecânico duas, três vezes, fui ao dentista e não consigo ser atendido plenamente. É esse o trabalho dos juizados. então, Lavine, eu quero agradecer de coração a sua participação, ter largado a comarca lá tão distante, mas eu quis convidar exatamente um juiz idealista que ama os juizados e que sabe que eles dão a verdadeira sustentação de humanização do poder judiciário brasileiro. Sou eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha experiência de vida para a senhora e dividindo com o telespectador mostrando como é o nosso dia a dia, a nossa rotina de magistrado. Muito obrigada. E obrigada também ao telespectador por nos ter acompanhado neste STJ Entrevista.